Bom dia gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog do meu dia São 6h58 e sim gente, eu acordo com o meu cachorro latindo todos os dias Por isso que eu não acordo com o cachorro, por quê? Porque ele late, daí o que que acontece? Eu acordo, é meu despreparador E eu tenho que acordar, não tem jeito, ele não vai parar de bater até eu acordar Gratidão E é isso, gostaram? Eu não, mas tudo bem Tá vendo, eu não acordo só às 5h da manhã não Também acordo às 6h30, no caso foi eu que acordei às 6h30 Mas eu fiquei de preguiça na cama Então vamos começar o dia daqui mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Uma e meia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E ó, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau